Você conhece o livro Quero Meu Chapéu de Volta? Do autor John Kleiser? Ah! Sabe qual é? É um misterioso caso do urso que perdeu o seu chapéu e ele procura a ajuda dos seus amigos para encontrar. Mas quem será que está falando a verdade, hein? Escolha um lugar bem tranquilo e sente-se confortável e preste atenção. Vamos lá! Meu chapéu sumiu. Eu quero o meu chapéu de volta. O Sr. Russo continuou a procurar o seu chapéu e no caminho encontrou a Sra. Raposa. Você viu meu chapéu? Não, não vi seu chapéu. Em todo caso, obrigado. Caminhando mais um pouco, já cansado, encontrou o Sr. Sapo. Você viu meu chapéu? Não, não vi nenhum chapéu por aqui. Em todo caso, obrigado. Continuou a caminhar. E encontrou o Sr. Coelho, que estava com tanta pressa. Você viu meu chapéu? Não. Por que está me perguntando? Não vi seu chapéu. Jamais roubaria um chapéu. Não me pergunte mais nada. Em todo caso, obrigado. E ele já estava tão, mas tão triste e quase desistindo de procurar o seu chapéu. Então, encontrou a Sra. Tartaruga. Você viu meu chapéu? Não, não vi nada o dia todo. Fiquei tentando subir nesta pedra. E o Sr. se perguntou. Quer que eu coloque você em cima dela? E a tartaruga? Quero, por favor. Então, o Sr. urso continuou a caminhar. E encontrou a Sra. Cobra toda enrolada em uma árvore. Você viu meu chapéu? Ah, um dia eu vi um chapéu. Era azul e redondo. Meu chapéu não é assim. Em todo caso, obrigado. Já tão triste, o urso pensando que nunca mais veria o seu chapéu, ele encontrou o tatu bola. Você viu meu chapéu? E o tatu bola todo curioso perguntou. O que é chapéu? Tudo bem. Em todo caso, obrigado. Ninguém viu meu chapéu. Será que nunca mais vou vê-lo? E se ninguém encontrar? Coitado do meu chapéu. Sinto tanta falta dele. Então, de repente, o seu amigo servo apareceu e perguntou. O que houve, Sr. urso? Perdi meu chapéu. Perdi meu chapéu. E ninguém o viu. Como é seu chapéu? É pontudo e vermelho. Eu vi meu chapéu. E o urso levantou, correndo todo feliz. Passou pelos seus amigos. E, de repente... Ei, você aí! Você roubou meu chapéu. Então, um olhou para o outro. E o urso, todo feliz, adora o meu chapéu. Adora o meu chapéu. E, já feliz por ter encontrado o seu chapéu, apareceu o Sr. Esquilo. Desculpe, você viu um coelho de chapéu? Não, porque está me perguntando. Não vi, não. Não vi coelho nenhum em lugar nenhum. Jamais devoraria um coelho. Não me pergunte mais nada. Em todo caso... Obrigado, respondeu o Sr. Esquilo. Gostaram da história? Muito obrigada por ouvir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muitos... Obrigado.